Esse concurso tinha como premissa a requalificação do estádio municipal Walter Ribeiro, SIC de Sorocaba. E aí, através dos alunos, a gente pôde participar desse concurso. Foi um concurso rápido, logo de início do semestre, o que fez com que todo mundo pudesse participar mais ativamente, mas ainda assim com o semestre em andamento. Teve aí alguns momentos, realmente, de mais tensão para conseguir resolver. Todos os alunos das duas equipes vencedoras tiveram uma experiência não só na participação realmente de um concurso de arquitetura, então entender como é que funciona, ter aproximação com o edital, saber dos objetivos desse concurso, também de poder produzir em grupo, em equipe, esse projeto. E o que foi muito gratificante foi realmente ganhar o primeiro e segundo lugar na FACENSE, dos alunos da FACENSE, que eles, de certa forma, ganhamos hoje aqui um certificado de participação e a grande experiência disso poder contar no currículo deles. Foi muito gratificante participar de tudo isso e muito interessante para a gente como estudantes do curso de arquitetura e de urbanismo. Então, como lidar com editais, com cursos, como lidar com a equipe, com outros alunos, com os professores. E o nosso projeto se baseou em tentar integrar tudo de uma forma muito simples, mas também integrar a arquitetura do projeto com a arquitetura que já existia lá, integrar o entorno, fazer com que as pessoas gostem, queiram o melhor para aquele lugar. A proposta do concurso, também, visava uma multifuncionalidade do estádio. Então, a gente buscou, com a integração da praça, junto com o estádio, criar um espaço realmente multiuso, onde as pessoas tivessem acesso a salas VIPs, a espaços como academia e espaços que poderiam ocorrer não só eventos esportivos, como eventos de shows, entre outras coisas. Fizemos mais um andar no SIC, então o projeto ficou bem grande. Isso possibilitaria uma diversidade de formas de usos diferentes, e também a criação de uma espécie de mirante, já que a paisagem do local contempla muito o Rio Sorocaba, que faz parte também da cidade. A gente pensou, primeiramente, em fazer uma homenagem à cidade de Sorocaba, por isso que a gente pensou justamente na tradição tropeira. E a gente começou a colocar no papel tudo que o estádio realmente merece, que ele precisava para poder ter essa requalificação de acordo com o que foi solicitado. A gente fez uma cobertura com sobreposições de camada para lembrar as sobreposições de roupas dos tropeiros. Os tropeiros usavam várias camadas de roupas e pensamos, por que não transmitir essas camadas no projeto na cobertura, que era o local ideal para que a gente pudesse mostrar toda a homenagem aos tropeiros do Sorocaba. E também os edifícios que a gente acrescentou. A gente trabalhou bastante com níveis e camadas das inclusões que a gente colocou. E um dos pontos também bem importantes do projeto foi que descobrimos que existe um exemplar, não sei se é exemplar, uma espécie da árvore pau-brasil ao final da ferradura. E essa árvore pau-brasil, ela merecia todo um destaque no projeto. E trouxemos também camarotes para frente, e toda a estrutura que o estádio necessita. Mas assim, foi bem pensado, a gente pensou principalmente na tradição que o estádio representa com a Sorocaba. Foi bem corrido, mas a gente está muito feliz, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Então assim, o sentimento que fica exatamente, é um sentimento de vitória, é um sentimento gostoso. E de também poder ajudá-los a conquistar através das assessorias, através de conversas que nós tivemos ao longo do tempo com o curso, ajudá-los a poder produzir esse projeto. Foi tão interessante.